Hoje não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde eu levo o gato pra beber Com pensamento sempre em você Então não descobri qual o motivo ou a razão Que eu fui algo da sua traição Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi, eu tomei uma decisão Vou curar essa dor no coração E se não me quer nem pelo mal nem pelo bem Eu morro, mas você sofre também Jogando a pegada do vaquete É diferente dos iguais Alô parceiro Andrade, tá louco Como é diferente, viu? Fora Toninho Cedês Amigo Toninho Cedês também tá mais eu Hoje não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde eu levo o gato pra beber Com pensamento sempre em você Eu não descobri qual o motivo ou a razão Que eu fui algo da sua traição Hoje não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi eu também uma decisão Vou curar essa dor no coração E se não me quer nem pelo mal nem pelo bem Eu morro, mas você sofre também Pois não adianta querer amar Esquecer desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Pois não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Alô, Caio Divulgações, meu irmão Eu morro, caio David Obrigado.